Então, retomando a nossas eleições, nós passamos a primeira fase da ordem do DIG, que compreende a discussão e votação de parecer sobre a proposta e sujeita a desapreciação do plenário. Projeto de lei 328-2019, primeiro turno de autoria do deputado Cleitins Celindo, que prioriza o atendimento de pessoas com problemas renais e pessoas transplantadas no estado da outras providências. Indago do relator, deputado doutor Jean Freire, se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. Então, com a palavra o deputado Jean Freire. De autoria do deputado Celindo, se trouxer a proposição em tela prioriza o atendimento de pessoas com problemas renais e pessoas transplantadas no estado da outras providências. A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição de Justiça e de Saúde. A Comissão de Constituição de Justiça apreciou preliminares à proposição e concluiu, por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma de substituir o número 1, que apresentou. Vem agora a matéria a essa comissão para receber parecer quanto ao mérito, conforme determina o artigo 188 combinado no artigo 102, para 11, alinhado ao regimento interno. Por guardar semelhança ao conteúdo, foi anexada a proposta sobre análise nos termos do inciso 2 do artigo 173 do regimento interno do projeto de lei nº 681-219, de autoria do deputado Bruno Engler. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 328-219, no primeiro turno, em forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição de Justiça, com a emenda nº 1 a seguir apresentada. Acrescenta-se no inciso 7 do artigo 1 do substitutivo nº 1 a expressão ou doença incapacitante ou limitante. Muito obrigado, doutor Jean, em discussão parecer, em certa discussão, em votação. Como vota aí o deputado doutor Eli Tarquínio? Voto sim para o senhor presidente. Bom dia para o senhor. Bom dia, doutor Eli. Como vota o deputado doutor Paulo? Liga o microfone, doutor Paulo. O microfone ligado. Bom dia. Voto sim, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Paulo. Como vota o deputado doutor Wilson Batista? Bom dia, presidente. Também voto sim. Muito obrigado. Como vota o deputado doutor Jean Freire? Voto sim, senhor presidente. Muito obrigado. Voto sim, senhor presidente. E com o nosso voto favorável, está aprovado, se oferecer. Projeto de lei 809-2019, primeiro turno de autoria do deputado Cleitinho Azevedo, que dispõe sobre a obrigatoriedade das unidades de saúde que atendam pessoas com câncer, informar, divulgar e orientar os pacientes e seus familiares sobre os direitos sociais dessas pessoas no âmbito do Estado e das outras providências. Indago, do relator, deputado doutor Wilson, se está em condições de emitir o seu parecer. Pois não, presidente. Pois não, pode fazer a leitura do parecer. Ok. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 809-2019. De autoria do deputado Cleitinho Azevedo, a proposição em tela dispõe sobre a obrigatoriedade de unidades de saúde que atendam pessoas com câncer, informar, divulgar e orientar os pacientes e seus familiares sobre os direitos sociais dessas pessoas no âmbito do Estado e das outras providências. A proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, Saúde, fiscalização financeira e orçamentária e desenvolvimento econômico. A comissão de Constituição e Justiça apreciou preliminarmente a proposição e concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora esta matéria para receber parecer quanto ao mérito, conforme determina o artigo 188 do regimento interno. Por guardar semelhança de conteúdo, foi anexado à proposta sobre análise, nos termos do artigo 173 do regimento interno, o projeto de lei número 1551 de 2020, de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior. Este projeto visa obrigar as unidades de assistência de alta complexidade em oncologia, centros diagnósticos e demais unidades hospitalares dos Estados que prestam atendimento a pacientes com câncer a informar, orientar e esclarecer o paciente e sua família sobre os direitos da pessoa com câncer. A comissão de Constituição e Justiça, ao analisar o projeto em epígrafe, considerou necessário apresentar substitutivo para aprimorar sua redação. O substitutivo número 1 apresentado por aquela comissão mantém a obrigatoriedade de divulgação dos direitos da pessoa com câncer previsto na legislação nacional ou estadual, bem como a fixação de cartazes com a relação de direitos garantidos e benefícios do paciente com câncer. Concordamos com o posicionamento daquela comissão. Entretanto, além de aperfeiçoamento no texto, julgamos necessário inserir alguns dispositivos para acrescentar os direitos dos pacientes com câncer que já são garantidos pelas normas estaduais. A realização dos exames complementares para confirmação da hipótese de neoplasia maligna em até 30 dias, uma lei de extrema importância que vai antecipar os diagnósticos dos pacientes com câncer. A realização do teste genético para restreamento de câncer em mulheres com alto risco de desenvolvimento de câncer de mama e ovários, ou seja, os pacientes com incidência familiar elevada a ter acesso a esse teste genético. Nesse último caso, o teste genético possibilita a identificação de mutação, que indica grande possibilidade dessas pessoas vir a desenvolver a doença. Além disso, entendemos que o texto do substitutivo número 1 poderia ainda ter seu conteúdo aprimorado. Por essa razão, apresentamos o substitutivo número 2. Ao final, deixo de parecer. Esta comissão deve também se pronunciar a respeito da proposição anexada do projeto de lei interna. Conclusão. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei número 809 do M19, na forma do substitutivo número 2, apresentado a seguir. Dispõe sobre a obrigatoriedade das unidades de saúde localizadas no Estado, privadas e públicas, conveniadas ou que ofereçam tratamento a pacientes com câncer, divulgarem os direitos e benefícios dessas pessoas. As unidades de saúde deverão promover a inclusão social e a cidadania. As unidades de saúde que se referem a este artigo afixarão cartaz em local visível que eliste ao menos os seguintes direitos e benefícios das pessoas com câncer. Realização do tratamento fora do município de residência, início da realização do tratamento em até 60 dias, que é uma lei federal, realização da cirurgia plástica reparadora das mambas e assimetrização das mambas, essa é uma lei estadual de nossa autoria, fornecimento gratuito de medicamentos pelo SUS, realização de exames complementares necessários para confirmação do câncer a partir da suspeita clínica em até 30 dias, também uma lei estadual de nossa autoria, realização gratuita do teste genético para pacientes de alto risco, também é uma lei de nossa autoria, recebimento de aposentadoria por invalidez, recebimento de auxílio doença, isenção de imposto de renda, isenção de imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, isenção de imposto sobre a propriedade de veículos, IPVA, isenção de imposto sobre produtos industrializados, quitação de financiamento da casa própria, realização de saques no fundo de garantia, realização de saques no programa de integração social, concessão de renda mensal vitalícia, fundamento de propriedade do processo prioritário no Poder Judiciário, preferência junto ao serviço de atendimento ao consumidor saques. É esse o nosso parecer, senhor presidente. Então, eu acho que é uma lei importante, que vem aí fundamentar e dar mais visibilidade a essas leis que já são garantidas aqui no Estado e a nível federal. Agora, presidente, para que essa lei seja efetivamente útil para todas essas pessoas, é necessário aí contar com a boa vontade dos servidores da saúde, em especial os médicos, que muitas vezes, para as pessoas terem acesso a esses direitos aqui, é necessário que um médico faça um relatório detalhado sobre o início da doença, sobre a atividade da doença, sobre o que o paciente, no momento, está apresentando. E muitas vezes, a gente percebe que alguns médicos criam dificuldades para realizar esses relatórios. Então, espero aí que também os cuidadores da saúde possam ser... poder cooperar com esses pacientes para que eles tenham acesso a esses direitos. Esse é o nosso parecer, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Wilson. e foi exatamente pelo fato do senhor ter uma vivência muito grande, uma experiência muito grande, não só como médico oncologista, mas também como deputado, apresentando vários projetos extremamente necessários ao Estado de Minas Gerais, que eu passei a relatoria desse projeto, por vossa excelência. E nesse finalzinho, quando o senhor complementa o relatório com as suas impressões, eu acho que o senhor foi completo e perfeito ao fazer o seu relatório e colocar a sua experiência de vida como médico e como deputado. Nós agradecemos muito ao senhor pelo relatório e essas observações que o senhor fez são muito pertinentes e necessárias para que a gente possa tirar, extrair a praticidade desse projeto do deputado Cleitinho. Em discussão, podem ser os deputados que quiserem a palavra, poderão falar à vontade, encerra-se a discussão em votação. Antes, eu quero registrar as presenças remotas do querido amigo deputado Mauro Tramonte e da deputada Celise Laviola, que estão participando online da nossa reunião. Como vota aí o deputado doutor Wilson? Voto pela aprovação, senhor presidente. Muito obrigado. Como vota o deputado doutor Paulo? Voto sim, senhor presidente. Muito obrigado. Como vota o deputado doutor Elita Arquínio? Voto sim, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Elita Arquínio. E também, só para passar para o senhor, estive ontem com o secretário de Saúde, discutindo, estava presente o deputado doutor Jean Freire, representando a Comissão de Saúde, e nas discussões que nós tivemos, ele me passou a informação, que o senhor já deve estar sabendo, de que o tão reclamado tomógrafo que o senhor tem pedido na Lopato de Minas, chegou, e é necessária a instalação, eles vão priorizar a instalação, e também já foi aderida à ata da compra do arco cirúrgico, e dentro de alguns dias ele estará em perfeito funcionamento lá na sua querida Pátria de Minas. Pois é, eu queria até agradecer muito pela intervenção, pelo seu apoio lá, com a facilidade de falar com o nosso secretário de Saúde, também na FEMIG, e ao mesmo tempo, eu não sei quanto tempo vai demorar, mas aquele requerimento que nós fizemos aí, ele é muito oportuno agora, com essa segunda onda que está acontecendo, que cumprir a lei do SUS, que é do ponto de vista estrutural e funcional, que muitas vezes eles estão invertendo isso, sabe? É lógico que existe, na macro região, vamos dizer assim, alguma micro, que às vezes recebe uma coisa primeiro, segundo, mas é muito importante isso que aconteceu agora, que vai dar suporte, né? O hospital é um hospital de complexidade, eu até tenho outros pedidos para fazer, o hospital é um hospital de ensino, nós precisamos registrar ele, emancipar ele como hospital de ensino para receber mais verba, aliás, os procedimentos são, recebe dobrado, né? E também a parte, vamos dizer assim, da acomodação, a parte hoteleira, nós estamos, mas depois, posteriormente, eu vou fazer uma visita ao nosso secretário, agradecê-lo e cobrar mais. Muito obrigado, viu? Perfeito, doutor Eli, é um prazer poder trabalhar junto com o senhor e lutar junto com o senhor por causas tão importantes. Como vota o deputado doutor Jean Freire? Voto sim, senhor presidente. Com o nosso voto favorável, está aprovado o parecer ao projeto de lei 809. Projeto de lei 2183 de 2020, em primeiro turno, de autoria da deputada Celise Laviola, que está aqui presente no nosso dispositivo, lá da sua cidade, que dispõe a obrigatoriedade de unidades de saúde que atendam pessoas com câncer, informar, divulgar e orientar os pacientes e seus familiares sobre os direitos sociais dessas pessoas no âmbito do Estado e dar outras providências. Indago do relator, deputado doutor Jean Freire, se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado doutor Jean Freire. De autoria da deputada Celise Laviola, o projeto de lei em epígrafe obriga as maternidades, casas de parto, estabelecimento, hospitalares, congênios da rede pública e privada do Estado, permitir a presença de profissionais fisioterapeutas durante o período de pré-parto, parto e pós-parto, sendo que é solicitado pela parto oriente. A proposição foi distribuída na Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça apresentou preliminares a proposição, terminarmente a proposição e a concluir por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na matéria na forma original. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2.183-2020, no primeiro turno, da forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Muito obrigado, doutor Jean. E eu indago do senhor como vota, qual é o seu voto sobre o parecer? Sim, senhor presidente. Em discussão, nós estamos discutindo o parecer. Como vota o deputado doutor Elita Arquínio? Voto sim, senhor presidente. Em discussão também o parecer do deputado doutor Jean, como vota o deputado doutor Paulo? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado doutor Wilson Batista? Voto sim, senhor presidente. E com o nosso voto favorável, está aprovado o parecer. Quebrando um pouquinho aí as regras do protocolo, eu indago da deputada Celise Leviola, autora desse projeto, se ela pretende também externar a sua opinião, fazer seus comentários. Bom dia, presidente. Quero cumprimentá-lo pelo trabalho nessa comissão. Bom dia a todos os membros da comissão. Quero agradecer de uma forma especial o doutor Jean, que, para emitir o parecer, trocamos ideias, conversamos sobre o projeto. e eu quero dizer, presidente, a importância que esse projeto tem para nós mulheres de uma forma especial, porque até no momento do parto, às vezes o momento mais importante da nossa vida, a gente pode sofrer violências e a fisioterapia nesse momento vai nos ajudar nesse sentido, tem para nos ajudar. Então, para que a gente tenha pelo menos a opção de poder ter o profissional conosco nos acompanhando e tornando esse momento um momento ainda mais especial em nossas vidas. E eu quero agradecer a todos os colegas dessa comissão, o companheirismo pela compreensão da importância do projeto. Muito obrigada, presidente. Muito obrigado, Celise. Parabéns aí pelo projeto tão importante. Ele recebeu o parecer, já está pronto para plenário a partir de hoje. Muito obrigado, senhora. Passa-se a terceira, a segunda fase da ordem do dia que compreende discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Sobre a mesa os pareceres de redação final dos projetos de lei 616, 985 e 5.334. Em discussão os pareceres e incerta a discussão em votação os pareceres pelo processo nominal como voto do deputado doutor Jean Freire do parecer de redação final dos três projetos. Voto sim, senhor presidente. O voto do deputado doutor Paulo. Voto sim, senhor presidente. O voto do deputado doutor Wilson Batista. Voto sim, senhor presidente. O voto do deputado doutor Elita Arquínio. Doutor Elita, por favor, abre o microfone, senhor. O voto da idade. Você não tomou leite ainda? doutor Elita, como voto o senhor de redação final dos três projetos? Está me ouvindo? Estou. Voto sim, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Elita Arquínio. Com nossos votos favoráveis, estamos aprovados os pareceres. Passando a terceira fase da ordem do dia, que cumpre recebimento e discussão e votação de proposições da comissão, nós temos aí alguns requerimentos que estarão sendo colocados para votação. Em primeiro lugar, nós colocamos em votação o requerimento do deputado Mauro Tramonte. E ele tem o seguinte teor. O deputado que ele subscreve e requer de vossa excelência nos termos regimentais seja encaminhado à Secretaria de Estado e Governo a Segove pedido de providências para que restabeleça os convênios para a construção do Hospital do Câncer de Poços de Caldas diante da sua relevância e para os pacientes de oncologia daquele município e toda a região. Em discussão o requerimento, desculpa, em votação o requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Não? É nominal? É nominal. Não, mas eu vou colocar isso. Depois são todos de Jean. Aqui eu fui os de Jean em bloco. Aliás, eu vou fazer toda a leitura de tudo. Ainda para a votação, nós temos aqui vários requerimentos do deputado doutor Jean Freire. O primeiro deles é que seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde pedido de informações sobre o montante de recursos referentes a emendas parlamentares que foram pagas na área da saúde até a presente data, bem como em quais municípios tais recursos foram alocados, tendo em vista que em reunião realizada na Assembleia Legislativa em 2 do 4, a secretária de Estado de Saúde informou que aguardava a definição da secretária de Estado da Fazenda sobre a previsão de pagamento das emendas parlamentares de 2019 para que pudesse fazer as alocações na área da saúde. O segundo requerimento, deputado doutor Jean Freire, é que seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde pedido de informações sobre qual o planejamento para a compra, distribuição e aplicação das vacinas contra a COVID-19 no Estado, quando já houver vacinas aprovadas pela Anvisa. Também do deputado doutor Jean, é que seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde pedido de informações sobre como foi feita a fiscalização da utilização dos recursos transferidos pelo Estado aos hospitais para atendimento dos casos de COVID-19. Também do deputado Jean Freire, que é solicitando que seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde pedido de informações relativo à análise jurídica feita pela Advogacia Geral do Estado sobre as medidas que poderiam ser tomadas para ampliar os recursos humanos em saúde, sobre a revalidação de diplomas em âmbito estadual e se houver ampliação dos recursos e se houver ampliação dos recursos humanos. Doutor Jean Freire, que também seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde pedido de informações relativa à abertura de processos de habilitação de laboratórios para a realização dos exames de diagnóstico para a COVID-19 em todas as macro-regiões, bem como quantos laboratórios foram habilitados e em que regiões. O deputado Jean Freire, solicitando informações sobre as ações desenvolvidas por essa secretaria para o enfrentamento de uma possível segunda onda na disseminação da COVID-19 no Estado de Minas Gerais. Também do deputado Jean Freire, pedindo informações sobre os valores gastos para a implantação e manutenção do hospital de campanha montado no Expor Minas em Belo Horizonte. Também do deputado Jean Freire, solicitando informações sobre a elaboração pela FEMIG de projeto de acolhida e atendimento humanizado aos pacientes do hospital Galba Veloso, tendo em vista que em 24 de 6 de 2020 a Secretaria de Estado de Saúde assumiu esse compromisso em reunião realizada nessa casa. E também do deputado Jean Freire, solicitando que seja realizada audiência pública em reunião conjunta da Comissão de Saúde com a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de Educação Ciência e Tecnologia, tendo a Comissão de Participação Popular como convidada para debater os possíveis efeitos das ondas 5G no meio ambiente e na saúde humana. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, pela ordem, deputado Jean Freire. Senhor presidente, eu peço a permissão se eu posso fazer aqui mais um requerimento de maneira verbal enquanto a assessoria faz ali, que é uma questão de urgência. Perfeitamente, deputado. Eu peço aos colegas parlamentares que possam aprovar esse requerimento para que a Secretaria de Saúde de maneira urgente possa auxiliar, liberar recursos para a compra de insumos ou os insumos para o laboratório da Universidade Federal do Vale de Exxon em Mucuri em Diamantina. e nesse mesmo requerimento que possa também credenciar o laboratório da Universidade de Vale de Exxon em Mucuri na cidade de Telflotone. Muito obrigado. Está recebido e também será colocado em votação. Eu indago do senhor deputado doutor Elita Arquínio, como o senhor vota em relação a todos os requerimentos que foram aqui lidos. voto sim, senhor presidente. Todos são bem-vindos e são necessários. Muito obrigado. Como voto, deputado doutor Paulo. Voto sim, senhor presidente, em todos os requerimentos. Como voto, deputado doutor Wilson Batista. Voto sim, senhor presidente, também em todos os requerimentos. Muito obrigado. Como voto, deputado... Como voto, deputado doutor Jean Freire. Voto sim, senhor presidente. Com o nosso voto favorável, estão aprovados esses requerimentos. Eu queria só ressaltar, Jean, que esses requerimentos que o senhor apresentou aqui hoje, eles chegam num momento muito importante, muito oportuno. Mesmo com todo o apreço que nós temos pelo secretário Carlos Eduardo, com todo o respeito que a gente tem pela secretária, Maria de Saúde, que faz um grande trabalho aqui no nosso estado, principalmente aí no combate à Covid. Ontem eu estava vendo uns dados da CNN Brasil e mostrando que entre todos os estados brasileiros é a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, é o estado de Minas Gerais, que coincidentemente hoje comemora 300 anos de criação do nosso estado de Minas Gerais. é o estado que, sem dúvida alguma, se despontou com a menor taxa de infecção entre as pessoas portadoras do coronavírus, com um número de mortes, é claro que mais de 10 mil mortes, a gente se sente muito por essas mortes, mas em comparação com outros estados, é o estado que realmente tem um plano, mostra um norte, mostra um caminho que está sendo seguido, com todo o apreço que a gente tem, eu acho que esses requerimentos são absolutamente essenciais. Nós estamos falando aí de bilhões que chegaram do governo federal, nós estamos falando aí da utilização de recursos próprios do Tesouro do Estado e praticamente esse ano de 2020 a Secretaria, ela majoritariamente canalizou esses recursos para o combate à Covid, mas essa casa precisa ter acesso a esses números. eu vejo aí que além do pedido de informação sobre os hospitais públicos de Minas Gerais, hospitais filantrópicos, hospitais conveniados, que receberam muito dinheiro, é necessário que a gente tenha em mãos também informações desse sentido, dessa magnitude, para a gente poder depois até mesmo avaliar. eu só acho que faltou na sua pedida de explicação qual foi o montante também repassado às Secretarias Municipais de Saúde do nosso Estado, porque tem muito prefeito aí brincando, tem muito prefeito aí esparramado por Minas Gerais todo, espalhados por Minas Gerais todo, que receberam os recursos e em nome do combate à Covid cometeram, não vou dizer deslizes não, mas cometeram muita improbidade e principalmente em períodos pré-eleitorais. É muito importante que a gente dize isso. Eu conheci prefeito que pegou dinheiro da Covid e em vez de estar comprando insumos, em vez de estar aplicando efetivamente, utilizou para outros fins e eu acho que mais dia menos dias esses prefeitos responderão por esses atos. É um recurso público muito importante, muito difícil e que chegou. Recursos esses que chegaram às mais longínquas cidades de Minas Gerais. Então, em outra oportunidade, nós estaremos também indagando o repasse de recursos do governo do Estado, do governo federal que chegou ao Estado de Minas Gerais e que foram encaminhados às prefeituras municipais do Estado todo. Isso é muito importante e pode ter certeza que nós vamos ter muitas surpresas com o volume e com a prestação de contas desses recursos. Então, diante da votação unânime de todos os projetos, eu considero todos eles aprovados. Muito bem. Nós vamos ter agora a nossa reunião extraordinária de plenário. Então, neste momento, nós cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado.